Após a Transparência Internacional rebaixar o Brasil no Índice de Percepção da Corrupção devido aos absurdos cometidos por Dias Toffoli, ele retira o sigilo da investigação em retaliação. Lembrem que Toffoli foi citado na Lava Jato pelo sócio da OAS, como tendo um imóvel reformado. A delação foi descartada depois e ninguém sabe o porquê. A esposa do Toffoli anulou 10 bilhões em multas da JBS com canetada de seu marido. A Odebrecht também teve bilhões em multas anuladas. Se a desoneração da Folha faria o Brasil perder 16 bi, com essas canetadas estamos perdendo 25 bi. Corrupção à luz do dia e ninguém diz nada.